Uma forma para você divulgar a sua loja virtual, que eu acho que todo mundo deveria usar, é a rede social Pinterest. A rede social Pinterest é focada em imagens e ela está cada vez mais relevante para o e-commerce. Poucas lojas que estão iniciando no e-commerce usam o Pinterest, talvez por não saberem que essa rede social tem grande potencial. Muitas pessoas já usam o Pinterest para buscar produtos, para buscar inspirações e, através da descoberta que elas têm no Pinterest, elas passam a conhecer uma marca e depois passam a comprar dessa marca. Então o Pinterest já é uma rede social que tem muita força para você gerar audiência, gerar tráfego para a sua loja virtual e você ser descoberto por um público que talvez não te conhecesse se você não estivesse presente nessa rede social. Quando você está presente no Pinterest com álbuns, com fotos dos seus produtos, até com explicações, infográficos, que dão dicas, que ensinam o seu público a consumir o seu produto. E imagem é algo que você já vai ter que produzir para o seu e-commerce. Imagem é algo que você já vai ter que dar atenção, produzir de maneira profissional para o seu e-commerce. Então a dica é que, já que você vai ter que produzir foto, você tenha um repertório maior de foto para utilizar esse repertório, para utilizar essa biblioteca de fotos nessa rede social que tem grande relevância e com isso gerar muito mais tráfego qualificado para a sua loja virtual, aumentando assim as chances de conversão. Quando a pessoa está navegando no Pinterest e ela chega em uma imagem que foi publicada pela sua loja, ela pode clicar nessa imagem e ser redirecionada diretamente para a página da sua loja virtual, onde está esse produto, para ela poder dar continuidade na compra, se ela tiver interesse em realizar essa compra. Então assim, é uma rede que poucas lojas que estão começando têm entrado, têm participado, mas que eu indico fortemente que você considere estar presente, que você considere traçar uma estratégia de marketing digital para essa rede, porque você vai colher grandes frutos, você vai ter grandes resultados, com certeza, para a sua loja virtual. Beleza? É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Valeu, até a próxima aula. Obrigado. 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 Obrigado.